O Flock é o Govê, que é a mancha online É ele mesmo, DJ210, pode tudo caralho Ela tem o corre dela, ela tem o carro dela Ela tem o QG dela, mó conceito na favela Se tu ver a mina é top, parece uma modelo Só não brincar com ela, porque ela não é brinquedo Se tu ver a mina é top, parece uma modelo Só não brincar com ela, porque ela não é brinquedo e amarão Ela é bandida e selonatária E já zerou várias contas milionárias Ela é bandida e selonatária Especialista em operação bancária Ela é bandida e selonatária E já zerou várias contas milionárias Ela é bandida e selonatária Especialista em operação bancária Vai, vai Especialista em operação bancária Ela tá em um parre dela, ela tá em um barro dela Ela tá em um queijo dela, ó com saíto da favela Tu vai, a vinda é top, parece um babodelo Só não brincar com ela, porque ela não é brinquedo Tu vai, a vinda é top, parece um babodelo Só não brincar com ela, porque ela não é brinquedo Ela é bandida, estelionatária E jacerou várias contas milionárias Ela é bandida, estelionatária Especialista em operação bancária Ela é bandida, estelionatária E jacerou várias contas milionárias Ela é bandida, estelionatária E jacerou várias contas milionárias Vai, vai! Obrigado.